O que não conhece o Ricardo, ele é oriundo da FEG, fez graduação na FEG, mestrado de doutorado junto ao grupo, e atualmente está com o professor do Instituto Federal em São José dos Campos. Então, Ricardo, pode assumir aí, fique à vontade. Tá legal, professor. Vou só subir a apresentação aqui, só um minutinho. Ok. Então, boa tarde a todos. Espero que todos estejam me escutando, que todos estejam bem, certo? E, bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre a ExoMuns, em especial sobre o nosso trabalho, explorando o cenário de formação, para o candidato a ExoMun, o Kepler 1625B1. Então, vamos lá. Eu vou começar falando um pouco sobre o que são ExoMuns, né? Eu tenho certeza que algumas pessoas ainda não sabem. Vou dar um destaque especial para o nosso candidato, né? O Kepler 1625B1. Falar um pouco da origem desse corpo via captura, via formação em situ, que foi justamente o nosso trabalho, e sobre alguns trabalhos futuros aí, espero dar algumas ideias e também receber algumas ideias de vocês. Bom, primeiramente, né? O que são ExoMuns? O próprio nome já está dizendo, né? São satélites regulares, são satélites naturais. Aqui a gente não vai fazer a diferenciação entre regulares ou irregulares, tá? São satélites naturais. Que estão ali ao redor de exoplanetas. Não existe nenhum impedimento para a existência desses corpos. O grande problema é a sua detecção, né? A gente esbarra em algumas limitações tecnológicas ainda. Até o presente momento não existe nenhuma ExoMun confirmada, porém existem diversos candidatos propostos. A gente daqui a pouquinho vai falar um pouquinho sobre alguns desses candidatos. Bom, por que a gente estuda ExoMun? Por que a gente quer estudar ExoMun? Ah, eu começo com essa frase aqui de Star Trek, né? Como ExoMun é um assunto novo, tudo que se estuda sobre ExoMun é muito novo. Então, existe um campo aí bastante grande para você trabalhar. Então, se você tem uma teoria de formação de satélites nova, ExoMun, por exemplo, é um bom lugar para você testar. Bom, um outro aspecto importante, porque isso dá a caracterização dos Exoplanetas, né? A gente sabe, aqui do nosso sistema solar, que quanto mais você sabe sobre o sistema de satélites de um planeta, mais você sabe sobre o planeta de forma geral. Então, uma vez que a gente tenha um pouco de ideia dos sistemas de ExoMuns, de ExoMuns, ao redor dos Exoplanetas, a gente vai entender um pouco melhor os próprios Exoplanetas. Óbvio, né? Revisar um pouco das teorias de formação de satélite. Assim como aconteceu com as teorias de formação de planetas, quando apareceram os primeiros Exoplanetas, certo? A gente tem as nossas teorias para satélites olhando para o sistema solar. Agora a gente vai tentar olhar um pouco para fora, né? E acho que aqui a palavra mágica, quando se fala de ExoMuns, que é a questão da habitabilidade. Já é, de certa forma, um consenso de que os corpos, assim, com maior probabilidade de conterem vida, né? De serem habitáveis, hoje são ExoMuns, não mais Exoplanetas. Então, a maior parte do estudo que a gente tem hoje de ExoMuns está relacionado com estabilidade e habitabilidade. Eu vou falar bastante o nome desse pesquisador aqui, daqui para frente, que é o René Heller. Ele trabalha muito com habitabilidade. Então, se você quiser embarcar nessa teoria, é bom dar uma procurada nos trabalhos dele. Tem bastante coisa lá sobre estabilidade e habitabilidade. E aqui a habitabilidade, eu não estou falando de zona habitável, tá certo, gente? A ideia é um pouco maior do que isso, né? Para ser habitável, não basta estar na zona habitável. Você tem que ver a questão de temperatura na ExoMuns, você tem que ver a questão de radiação, de iluminação. Então, tem outras características. Bom, eu comentei um pouquinho sobre o problema da detecção, né? E aqui eu vou falar um pouco de alguns métodos que são os mais empregados na detecção de ExoMuns. Eu não sou especialista em detecção, então, se eu falar alguma coisa errada, por favor, me corrija. Hoje em dia, o método mais usado, mais empregado para isso, é trânsito. A gente tem o que a gente chama de Transit Time Variation, que é basicamente, toda vez que um... Vamos imaginar aqui um Sol e um planeta, né? O planeta vai fazer o trânsito, o Sol, que eu digo uma estrela qualquer, né? Então, você tem a estrela e um planeta, esse planeta, segundo a primeira ideia de trânsito, ele sempre transitaria com o mesmo tempo ao redor dessa estrela. A ideia do Transit Time Variation é que se você tiver mais um corpo no sistema, próximo desse planeta, esse corpo, ele atrasaria esse trânsito. E então, ao você perceber essa diferença de tempo nos trânsitos, você verificaria que ali poderia ter uma ExoMuns ou não. Então, essa ideia é bem geral da coisa, né? É bem mais profundo que isso. Baseado nesse método, a gente tem o REC, que é o Hunt for ExoMuns with Kepler, que é a iniciativa que é liderada pelo David Kippen para a gente observar essas ExoMuns. É um projeto de 2011, não é um projeto tão novo assim. Ele já lançou seis papers falando sobre ExoMuns, eles estão tentando criar como se fosse um survey de candidatos. A gente vai falar hoje do Kepler 1625B1, que é o candidato mais famoso, né? O problema desse método do TTV, na verdade, alguns problemas dele, né? É que a ideia inicial de que, olha, se o trânsito for mais lento do que inicialmente era, é porque tem uma ExoMuns ali. Essa ideia era muito boa no começo. Hoje a gente já tem um entendimento que isso não é totalmente verdade. A variação do trânsito do planeta, ele pode se dar por diversos outros motivos, não só a presença de uma ExoMuns. Então esse já é um ponto fraco desse método. O outro é o range de massas que ele detecta. Com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente só vai detectar satélites que tenham massas superior a 0.2 massas da Terra. Só para dar para vocês aí um bom fator de comparação, Garímedes, né? Que é o maior satélite do sistema solar, ele tem uma ordem de grandeza a menos em massa do que esse limite. Então se a gente for detectar alguma ExoMuns nesse futuro próximo, vai ser alguma coisa bem grande, né? Nesse sentido aqui de 0.2 massas da Terra. Existem outras técnicas também, como o microlensing, que é uma técnica bastante fundida para exoplanetas. Tem fotometria, e aí você precisaria de um telescópio muito grande. E tem uma das minhas favoritas, né? Eu até risquei ali, que a gente não pode falar alto, que é a questão da especulação teórica. Como que funciona, né? É até uma expressão um pouco agressiva aí. Porque a ideia é que você tem ali o seu exoplaneta, você está observando ele, e alguma coisa de não usual acontece com aquele exoplaneta. Ele tem alguma característica que você não compreende bem. E, em alguns casos, você pode justificar isso pela presença de uma ExoMun. Então não existe detecção, existe apenas ali uma ideia teórica de que pode haver uma ExoMun ali ou não. Eu já vou dar alguns exemplos de sistemas com ExoMuns, acho que vai ficar mais claro a questão dessa especulação teórica aí. Eu vou colocar quatro candidatos aqui, não são os únicos, tem muito mais, mas são quatro candidatos interessantes. O primeiro é esse sistema aqui. Ele é interessante porque o planeta em questão, ele é um planeta com cerca de 20 massas de Júpiter, e você tem uma barra de erro muito grande, de mais ou menos seis massas de Júpiter. Ele está a uma distância, vamos lá, considerável da sua estrela, e três ExoMuns são propostas para esse sistema, tá certo? Inclusive, são propostas e você tem os semieixos desses candidatos, né? 0.24, 0.25 e 0.40. E também uma expectativa de massa para esses candidatos, né? Os dois mais internos teriam massa inferior a 0.3 massas da Terra, e o candidato mais externo seria um pouco mais massivo. Qual que é a história por trás dessas ExoMuns? Elas são propostas, na verdade, para explicar algumas falhas no sistema de anéis ao redor desse planeta, né? Do 1S WASP J1407B. Aqui a gente tem as referências, e aqui tem o sistema em questão. Então, acredita-se, né, que ao redor desse planeta, há sinais, né? De que ao redor desse planeta você tem um conjunto de anéis bem grande, e no sinal que eles verificaram esse conjunto de anéis, existem algumas falhas. Então, aqui na figura que eu estou mostrando, do trabalho dos autores ali, aqui em vermelho a gente tem os anéis, tá certo? Quanto mais vermelho, mais intenso o anel é. E nesses espaços cinzas, você tem essas falhas no sinal. O que os autores inicialmente colocaram como hipótese para essas falhas é a presença de satélites nessas falhas. Uma coisa um pouco semelhante com o que acontece com os satélites ao redor de Saturno, né? Esse é um exemplo clássico de especulação teórica. A gente não tem nenhuma, nenhum sinal de exomun ali, sinal que eu digo, né, nenhum trânsito de exomun por ali, mas você tem essa expectativa. Quem quiser trabalhar até aqui as referências, eu pediria para começar por essa última, né, do Saturno de 2019, porque ele já trabalhou um pouco com a ideia de, verificando a viabilidade de você ter exomun esse sistema ou não. Então, acho que, antes de você entrar nesse trabalho, acho que seria bom olhar essa última referência. A gente, aqui tem dois sistemas, né, o HD189733 e o ASP12. Eu vou passar bem rápido, porque a história por trás desses dois sistemas é a mesma, né? Ambos os planetas, eles são um pouco mais massivos que Júpiter, mas eles estão orbitando essa estrela muito próxima, coisa de 0.03 e 0.02. E o que acontece? Eles preveem duas exomuns, uma em cada sistema. No primeiro sistema, ela estaria a 16 raios do planeta e no segundo, a 6 raios do planeta. Por que se propõe essas exomuns? Por causa de algumas assimetrias na curva de luz desses planetas. Então, eles verificaram as curvas de luz, perceberam algumas assimetrias e para justificar essas assimetrias, o mais, o que foi mais interessante para os pesquisadores foi adotar essa ideia de ter uma exomun ali. Qual é o problema dessas exomuns? O problema é que essas exomuns teriam que estar fora da esfera de rio dos planetas. Então, o que está acontecendo aqui? Você tem planetas muito próximos da estrela, consequentemente, a esfera de rio delas é menor, consequentemente, essas exomuns, apesar de você olhar aqui para 16 raios do planeta, pode pensar, não é tão longe, isso para eles é muito longe. Essas exomuns estariam fora da esfera de rio. Então, aqui a gente tem a referência, a referência de onde foi dada essa hipótese, eu não encontrei nenhum trabalho verificando a viabilidade dessas exomuns. Então, acho que por elas terem que estar fora do raio de rio, acho que ninguém se interessou em ir muito a fundo para isso, não. A gente tem também o sistema WASP-49, aqui é um planeta um pouco menos, um pouco menos, bem menos massivo que Júpiter, também muito próximo da sua estrela e a gente tem uma exomun proposta. E essa exomun, ela não tem, não foi proposta para ela uma massa e não foi proposta para ela uma distância. O que acontece com esse sistema em especial é que esse planeta, o WASP-49b, ele está envolto por um envelope de sódio. E esse sódio, a gente observa, por exemplo, na Lula Galileana como sendo um resultado da sua alta atividade vulcânica. Então, o pesquisador aqui responsável, ele indicou como uma possível explicação para esse envelope de sódio ao redor do planeta, como você tendo uma Lua, uma exomun, nos mesmos padrões ali de Io, na questão de ser vulcanicamente ativa, e essa exolua que estaria lançando sódio para o planeta. Aqui também tem a referência, esse aqui é um artigo bem mais novo, eu também não vi nenhum trabalho olhando para a viabilidade e para a estabilidade de exomun nesse sistema. Isso é uma coisa importante, antes de você querer pesquisar sobre formação ou qualquer coisa, a primeira coisa que você faz é testar a estabilidade da exomun naquele sistema. E aqui a gente tem o Kepler-1625b1, que é o candidato mais promissor a ser confirmado como exomun. Ele está ao redor do planeta Kepler-1625b, um planeta com cerca de 10 massas de Júpiter, orbitando um pouquinho dentro de uma unidade astronômica. Repare para o raio desse planeta, ele tem ali um pouco mais de um raio de Júpiter, isso é comum para os exoplanetas que têm uma massa muito maior que a de Júpiter. A massa é muito maior, mas o raio nem tanto, então esses planetas são bastante densos. No caso de Kepler-1625b, você tem a massa do satélite como sendo aproximadamente uma massa de Netuno e ele estaria a 40 raios do planeta. Esse 40 é extremamente contestado, então não se tem nenhuma certeza sobre esse valor. O primeiro, aqui a gente tem algumas referências, o primeiro artigo que fala sobre a Dexomun, na verdade, previu que ele estaria orbitando ali a 19 raios do planeta, aí depois vieram outras pesquisas que indicaram que ele estaria mais afastado. Todas as referências que eu coloquei aqui são as referências que tratam do sinal da Dexomun, tá certo? Aqui não está falando de questão de estabilidade, não. Todos esses artigos, aliás, quase todos esses artigos chegam na mesma conclusão, de que o sinal realmente é explicado, é bem aproximado pela presença de uma Dexomun, exceto por esse penúltimo artigo aqui, o artigo do Kreidberg, ele faz uma análise da curva de luz e chega à conclusão de que não existe nenhuma evidência ali de que uma Dexomun seja a explicação por aquele sinal. só para vocês terem uma ideia só para vocês terem uma ideia aqui do sinal, eu coloquei essa imagem saiu do artigo do Titi e aqui a gente tem espero que vocês consigam ver uma diferença nessa queda aqui da curva de luz eu estou mostrando com o mouse não sei se vocês conseguem ver mas você tem uma queda ali uma queda um pouco mais funda e depois uma queda um pouco mais suave essa queda mais funda ela seria dada ao seria atribuída ao planeta e essa queda um pouco mais um pouco mais suavizada seria dada à Dexomun então aqui no primeiro no primeiro quadrinho você teria como foi o esquema você tem primeiro uma queda um pouco mais funda que seria dada à observação do planeta e depois essa queda suaviza um pouco que seria por causa da Dexomun no segundo quadrado no segundo retângulo ali você vê um pouco mais um pouco mais visível essa queda você tem primeira detecção do que seria Exomun e depois o planeta e ali na última eles explicam na verdade como se a Lua estivesse ou na frente ou atrás do planeta ele sendo coberto pelo planeta tá legal? então são interpretações tá certo? assim como Kreidberg interpretou que isso não é um sinal para Exomun você tem outros artigos aí indicando que sim esse artigo ele é daquela iniciativa REC na verdade o artigo mais promissor deles e é justamente desse sistema que a gente vai estar conversando hoje eu vou começar falando sobre os possíveis cenários de formação dele e depois a gente fala um pouco do nosso trabalho então a gente começa aqui no trabalho do Heller foi o primeiro a estudar isso daí e a pesquisa do Heller ela a pesquisa do Heller esse trabalho do Heller ele é muito ligado com o que a gente vê nos padrões do nosso sistema solar então quando ele vai aceitar ou descartar um cenário de formação ele vai fazer isso baseado no que é visto no sistema solar o que pode não ser verdade então ele vai restringir a formação da Exomun em três cenários ou vai ser por impacto ou formação em situ ou captura ele começa descartando a formação em situ a formação em situ é a formação num disco circunplanetário tá certo a razão pela qual ele faz ele descarta essa possibilidade é porque no sistema solar para os satélites formados nesses discos circunplanetários existe uma razão de massa entre o satélite e o planeta de aproximadamente 10 a menos 4 que parece ser uma razão parece ser um padrão parece não ele é um padrão para o nosso sistema solar e todo satélite formado em situ tem essa característica enquanto que se você fizer a conta Kepler 1625B1 e o planeta você faz a relação de massa dá muito maior do que isso então ele usa esse argumento para descartar ele também descarta a questão da formação via impacto e aqui ele faz ele descarta usando os exemplos da Terra da Terra-Lua do sistema Terra-Lua e do sistema Plutão Caronte para fazer isso ele diz que apesar de a formação por impacto produzir satélites com uma razão de massa entre planeta e satélite maior do que a formação em situ nada que a gente tem no nosso sistema solar se compara com o que a gente vê nesse sistema então ele também não acredita nessa hipótese aqui também tem a questão de que o planeta é um gigante gasoso então a colisão é um pouco mais complicada de você estar modelando por fim ele adere à captura ele faz os testes dele e mostra que é possível que um satélite com a massa de Netuno seja capturado por um planeta com 10 massas de Júpiter que é um planeta com as características de Kepler 1625b aqui a gente está pensando na captura gravitacional mas ele faz uma ressalva que dos testes dele apesar de ele conseguir capturar em alguns casos a ejeção dos corpos é muito mais comum então o resultado comum nas simulações dele é uma ejeção até tem alguns casos de colisão também porque a captura vai acontecer muito próxima do planeta o satélite acaba sendo acaba caindo no planeta mas o Heller ele advoga aqui em favor da captura nessa linha do Heller a gente tem esse paper do Hammers e do Swartz que aqui é um pouco diferente porque ele vai considerar que a nossa Exomon ela era inicialmente um planeta então agora o sistema não é um sistema planeta Exomon planeta Lua é um sistema planeta planeta durante o processo de migração desses dois corpos aconteceu um encontro próximo entre os dois planetas e acabou que o Kepler 1625b1 foi capturado ele é capturado próximo do planeta muito próximo muito próximo do planeta cerca de 2.5 raios do planeta de distância e ele sofre uma evolução por maré aqui eu quero só fazer um adendo conversando com com o Uri Malamud eu não sei se alguém conhece ele pesquisa essa questão de formação via impacto ele não gosta muito dessa dessa distância de captura que foi usada nesse paper em particular justamente porque ele argumenta 2.5 raios do planeta nas simulações dele é como se fosse uma colisão então é como se na verdade o Kepler 1625b estivesse colidindo com o planeta mas voltando aqui pro artigo do do Hammers e ele vai um pouco mais longe além de falar da captura ele fala que esse tipo de captura deve ser frequente em sistemas de exomuns aqui ele está pensando em exomuns massivas com massas maiores que a massa da terra aqui a gente tem um pequeno pequeno esquete de como foi o processo que eles consideraram certo então a gente tem aqui no no primeiro na primeira fase né a migração então você tem o planeta a lua e o disco você tem a migração a lua vai chegar próxima do planeta e aí você tem a captura então ela chega muito próximo do planeta sofre a captura e acaba a captura numa órbita bastante excêntrica por causa dos efeitos de maré você tem uma circularização dessa órbita e ela vai vai acontecendo também a migração por maré até você atingir ali o raio síncrono certo e dessa forma eles acabam explicando essa essa exomun tem também o trabalho do Hansen o Hansen também vai trabalhar com a ideia de dois planetas só que ele vai um pouco mais longe e acrescenta que esses dois planetas eles eram um par de planetas corbitais não é as condições do Hansen são um pouco ainda mais aliás restritivas do que do artigo anterior porque ele vai considerar duas coisas ele vai considerar que o planeta inicial o Kepler 1625b ele ainda não tinha acreditado a sua camada gasosa e que o Kepler 1625b1 ele era um núcleo planetário de um planeta gigante ou seja um núcleo planetário que iria se tornar um planeta gigante mas que nunca teve essa oportunidade por quê? porque enquanto o Kepler 1625b1 ia ali acreditando matéria o planeta o 1625b ele começa ali a sua fase de acressão de gás nessa fase de acressão de gás ele acaba puxando o outro planeta agora satélite para dentro do disco circunplanetário dele esse sistema de captura é um sistema chamado de pull down capture na verdade é um mecanismo já bem antigo se não me engano é de 77 o primeiro artigo relacionado a esse tipo de captura e aqui é bem complicado porque você tem que são várias condições que se aliam para que isso aconteça não é? acho que a condição mais forte é a velocidade com que o planeta acreta essa camada gasosa porque se ele acreta essa camada gasosa de maneira muito lenta ele acaba não conseguindo capturar o outro planeta se ele acreta essa camada gasosa muito rápido você acaba jogando o planeta para dentro você acaba jogando o Kepler-1605b1 para dentro do planeta então o próprio autor faz vários ressalvos na questão de as condições iniciais são bastante sensíveis e como vocês estão vendo eu vou toda hora comentar essa questão das condições iniciais serem bastante sensíveis porém isso não impede que ele que ele argumente a questão de que esse tipo de captura pode motivar o estudo de companheiros do tipo troianos em outros exoplanetas gigantes aqui já é um pouco mais especulativo porque a gente está ainda numa fase em que a gente está tentando detectar exomuns então asteroides como os troianos seriam um pouco mais complicados mas ainda assim o estudo dele abre essa possibilidade aqui tem um sketch de como aconteceu a captura para ele eu vou ver se eu consigo explicar para vocês você tem a distância do planeta aqui em cima você tem o Kepler 1625B1 exomuns sendo capturada você vê o semieixo dele caindo conforme o raio de rio aumenta por que o raio de rio está aumentando? porque a massa do planeta está aumentando conforme ele acumula ali conforme ele acreta a sua camada gasosa tá certo? eu acho posso estar enganado o Ernesto trabalhou com um pouco disso o Ernesto me corrige se eu estiver errado na questão da captura de satélites irregulares por Júpiter quando Júpiter aumentava de massa não estou bem certo mas eu acho que pode ser semelhante isso daqui é exatamente isso é isso é mais eficiente para retrógrados para prógrados no entanto ah tá legal é foi um esquema parecido então com o que o senhor trabalhou e aí a gente chega no nosso trabalho certo? nosso trabalho foi publicado acabou de ser publicado recentemente e a gente vai voltar um pouco lá atrás lá no artigo do Heller de 2018 e discordar de quando ele descarta a probabilidade de formação em cito então os nossos objetivos vão ser primeiramente encontrar a região de estabilidade ao redor de Kepler 1625B mostrar que a formação em cito é uma possibilidade aqui acho que a parte mais importante que é encontrar a quantidade de sólidos mínima no disco para você formar esse FXO-MUN e também a gente vai fazer um estudo de evolução de maré dos satélites formados então a gente começa com a estabilidade a gente vai distribuir 10 mil partículas ao redor do planeta a gente vai considerar apenas a interação gravitacional com o planeta e com a estrela e aqui a gente vai utilizar quatro separações diferentes entre planeta e estrela essa aqui foi uma sugestão do referir porque pode ser que na hipótese desse satélite ter sido formado ali no disco circunplanetário que ele não tenha se formado depois que o planeta acabou a sua migração ele pode ter se formado um pouco antes do planeta ter migrado com esse sistema então a gente vai estudar quatro separações diferentes e a gente vai simular isso aí por 10 mil anos aqui a gente tem os resultados eu espero que não esteja muito pequeno a imagem muito pequena a imagem é da esquerda pra direita de cima pra baixo a gente tem o semi-eixo planeta estrela ponto 87 unidades astronômicas que é o atual ou espera-se que seja atual uma unidade astronômica um e meio e duas unidades astronômicas então como é que a gente fez a gente distribuiu esse disco de partículas por um todo um raio de rio certo? e aí deixou o sistema evoluir é bom notar que como a gente está utilizando separações diferentes né pro planeta e pra estrela esse raio de rio o valor do raio de rio varia de um disco pro outro e a gente pode observar que o a quantidade aqui a gente tem excentricidade por semi-eixo por semi-eixo tá? aqui embaixo a gente tem o semi-eixo em raios do planeta e aqui embaixo em raios de rio e o que eu queria comentar é a questão do tamanho desse disco ele é bem pequeno certo? tem um trabalho da Rita nossa colega Rita acho que de 2006 que que ela dá ali um um limite pra estabilidade de ponto 5 né acho que aproximadamente ponto 5 raio de rio a gente percebe que pra esse sistema aqui em particular esse limite pode estar um pouquinho superestimado tá certo? aliás bem superestimado você vê aqui pro caso do pro caso da separação do planeta estrela ser a mesma que a gente tem hoje você tem que o disco se limita ali a praticamente ponto 3 raios de rio tá certo? aí essa distância acaba aumentando aqui também é a gente vê algumas coisas interessantes aqui além desse tamanho reduzido pro disco de estabilidade a gente vê a forte presença da estrela né a estrela acaba limpando boa parte do seu disco e a estrela vai acabar induzindo uma coisa que a gente chama de ressonância de evecção você toma uma água a ressonância de evecção aqui nesse caso vai fazer com que os satélites aqui na borda do disco eles aumentem a sua excentricidade e eventualmente acabam escapando do seu sistema acabam sendo ejetados do seu sistema então a ressonância de evecção é uma coisa bem forte nesse sistema aqui é o que eu falei que as regiões de estabilidade vão variar conforme a separação entre planeta e estrela a estrela é responsável por estabilizar a parte do disco e a ressonância de evecção está presente aqui eu só peguei uma aproximação de quanto que são esses raios de rio esse limite de estabilidade é bom dizer lá no nosso artigo está com uma aproximação bem melhor aqui eu só coloquei para a gente ter uma ideia então agora a gente vai estudar a estabilidade a gente vai agora para a parte de formação a gente vai estudar seis discos diferentes cada disco com o primeiro disco com uma massa de netuno o segundo com dois três quatro até seis massas de netuno em sólidos a gente vai considerar as mesmas quatro separações que a gente estudou anteriormente o nosso disco ele vai ser composto por 40 embriões e dois mil satélites e mais os embriões os embriões são bem massivos eles tem massa entre 0.02 massas da terra até 2.5 tá certo e aqui gente eu estou colocando conforme o menor embrião que a gente teve em todas as nossas simulações e o maior nesse disco aqui mais bem mais massivo aí você pode se perguntar mas pô não está muito grande esses embriões? na verdade a gente tem alguns estudos de adestabilidade que dão dão suporte para a gente falando que a formação de satélites de exomuns do tipo Marte e do tipo Terra eles são muito prováveis nesses sistemas de superjúpiter tá certo o que a gente está fazendo aqui que a gente está construindo um disco com vários desse então na verdade esse é um dos pontos não vou dizer fracos mas um ponto a ser mostrado no nosso trabalho é como é que esses corpos foram paralitas certo esse é o outro trabalho não é o foco aqui então a gente vai dividir esses embriões radialmente de acordo com a sua massa próximo do planeta a gente vai ter os menos massivos conforme mais afastado mais massivos e para que a gente evite qualquer influência da distribuição inicial para cada disco para cada separação a gente vai rodar 10 simulações com distribuições diferentes tudo para que a gente não seja ali influenciado por algum tipo de distribuição a gente não vai considerar o arrasto gasoso então a gente vai considerar que a gente já está no estágio mais avançado de evolução e os efeitos de maré vão ser considerados depois tá certo em alguns em apenas alguns sistemas não todos bom aqui o nosso primeiro resultado em relação ao número de satélites formados aqui atualmente a gente só tem um candidato a Exxon nesse sistema mas a gente mostra que o resultado preferencial é a formação de sistemas com dois e até três satélites talvez esses sistemas sejam mais prováveis do que formar apenas um satélite aqui as cores só para vocês entenderem a cor está de acordo com a separação do planeta da estrela então o roxo é 0.87 das astronômicas o verde uma o azul 1.5 e o laranja aqui dois tá legal e aqui a gente teve aí algum um caso apenas onde nenhum satélite foi formado nenhum satélite foi estável bom aqui a gente tem uma visão geral da distribuição de semi-eixo por massa tá certo de novo espero que a figura não esteja muito pequena vou dar uma explicada nela primeiro essa região em cinza ela é o limite o range de semi-eixos estipulado no primeiro artigo do TIT e do KIPIN tá certo bem mais interno ali em volta de 19 das raios do planeta essa daqui em azul mais clarinho é a região limitada no artigo do Martin de 2019 que tá ali em volta de 39 unidades astronômicas tá certo você percebe que a barra de erro aqui é bem grande essa linha vermelha é o limite de estabilidade e aqui em verde na horizontal a gente tem o nosso range de massas a gente tá considerando esse range pra ser de uma massa de netuno mais ou menos 0.25 pra você ter ali uma barra de erro aqui a gente tem esses os pontos aqui dependendo do shape dependendo da cor você tem um tipo de sistema então aqui a gente tem pra ponto 87 das astronômicas aqui um aqui um e meio e aqui dois o shape e a cor dos pontos eles vão mostrar que tipo de disco foi usado se é um disco com uma unidade com uma massa de netuno duas, três até seis então é por isso de todas as simulações que a gente fez então é por isso que você chega até massas assim de sistemas com um satélite com massas até de 3.5 massas de netuno e gente isso é estável por enquanto tá certo a gente vai ver que até você aplicar os efeitos de maré todos esses satélites que estão aqui estão estáveis inclusive esses que estão um pouco mais aqui na borda da estabilidade tá legal dá pra perceber também só olhando aqui que conforme você aumenta a distância entre a estrela e o planeta você diminui a massa dos satélites senão os satélites acabam ficando menos macios aqui a questão da excentricidade né aqui é um efeito bastante importante porque a excentricidade dos corpos que a gente forma desses corpos finais é bastante alta o que não é compatível a princípio com o que a gente entende dos satélites formados em um disco circunplanetário então a gente precisaria de mais algum efeito um efeito pós-formação que circularizasse esses corpos aqui a gente tem o panorama geral das simulações tá certo não vou me ater muito a esse gráfico esses valores aqui que eu estou apresentando com essa barra são valores médios né porque foram feitas 10 simulações então a gente pega um valor médio mas o importante aqui é destacar quando que começa a aparecer com frequência a formação de satélites com pelo menos uma massa de Netuno então a partir daqui a gente vai ter uma boa ideia de qual é a massa mínima no disco e você percebe que aqui a gente tem para a ponta 87 1, 1,5 e 2 das astronômicas de separação estrela-planeta a gente percebe que conforme o que a gente viu na figura é de fato verdade conforme você vai afastando o planeta da estrela você tem uma diminuição na massa dos satélites formados então por exemplo aqui nesse exemplo na configuração mais compacta com 3 massas de Netuno você já forma com frequência satélites com uma massa de Netuno enquanto que para uma separação de 2 2 mudanças astronômicas isso vai começar a ficar frequente lá a partir de 5 e 6 para discos com 5 ou 6 massas de Netuno eu queria destacar também a questão da excentricidade sempre alta a inclinação também relativamente alta e nesse lateral aqui esse último que são os casos que eu considerei favoráveis são os casos onde eu tenho sistemas com pelo menos um satélite naquele range de massa aqui dentro tá certo? aqui eu não estou me importando se tem mais de um satélite no sistema pode ter não tem problema o que eu quero é que pelo menos um satélite esteja nesse range de massa são esses satélites aqui que vão ser utilizados depois para a nossa evolução por maré tá legal? então vamos lá aqui já vem a parte da evolução por maré a gente vai implementar as forças como foi feito no artigo do Rusman é o artigo do Adren que o Adren apresentou no CBDO tá certo? eu conversei bastante com o Adren sou bastante grato pela ajuda que ele deu e aqui a gente tem as forças de maré tá certo? aqui a força de maré devido ao planeta aqui devido aos satélites e aqui a gente considera um achatamento por que a gente vai considerar esse achatamento? porque a gente tem um planeta o Kepler-1625b muito grande composto por uma camada gasosa bastante densa muito próximo da sua estrela então ele tá rodando muito rápido e perto dele você tem um satélite com tamanho de Netuno então possivelmente esse corpo não é ali bem aproximado por uma circunferência ou um esferóide com pouco achatamento então a gente considera aqui também a questão do achatamento então aqui eu vou mostrar os nossos resultados eu vou fazer os resultados por separação então aqui são resultados pra separação planeta-estrela de ponto 87 então aqui eu tenho os candidatos selecionados aqui semi-eixo por massa semi-eixo por esteticidade semi-eixo por inclinação e aqui a gente tem depois da evolução por maré então repare o que acontece que dentro dessa região de 20 raios do planeta todos os satélites que estavam ali são puxados para o planeta nesse momento que eles são puxados eles acabariam cruzando o raio de rocha do planeta e fragmentariam por isso a gente tira eles da nossa simulação e você tem satélites estáveis somente nessa parte externa tá certo nessa região aqui onde o marketing realmente propôs que estariam esses satélites essa região que o keeping propõe que o kit propõe inicialmente não é não é muito boa a gente tem uma diminuição bem tímida da excentricidade tá certo esses corpos que estavam mais próximos que migraram esses sim tiveram uma circularização rápida na sua órbita e por isso caíram no planeta tá certo agora esses um pouco mais externos nem tanto então a gente continua com esse problema de excentricidades altas a inclinação também é um problema mas também acontece ali uma queda na inclinação devido aos efeitos de maré o resultado ele ele se mantém para as outras distribuições para as outras distâncias entre planeta e estrela então aqui a gente tem para 1 você vê que é o mesmo padrão aqui para a distância 1,5 e por fim para a distância 2 o padrão é sempre o mesmo dentro desses 20 raios de júpiter todo mundo que sobreviveu ali acaba caindo e com isso a gente consegue a maioria dos satélites passa a ter um ou em alguns casos apenas dois satélites estáveis tá certo mesmo nessas órbitas de centro que são estáveis por um longo período de tempo as nossas conclusões a gente vai concluir que a região de estabilidade ao redor do planeta é menor do que esse ponto 5 raios de rio que a estrela tem um papel importantíssimo em estabelecer esses limites de estabilidade a gente constatou na encontro a ressonância de evicção como também tendo um papel importante nesse sistema a gente mostra que é possível a formação de satélites tipo Netuno em situ que o sistema Keple 1625B ele pode abrigar mais de um satélite então você pode ter um sistema ali com múltiplos satélites aqui é importante ressaltar que esses múltiplos satélites são em geral um satélite tipo Netuno e outro bem menor assim tipo Marte mesmo a gente estabeleceu ali os limites mínimos para a quantidade de sólidos no disco e aí a outra questão que surge é como é que esse sólido vai parar ali dentro essa é uma outra questão muito importante a gente também mostra que a evolução por maré essa evolução subsequente ela é importante para você ter a arquitetura final dos nossos sistemas satélite e só para encerrar alguns trabalhos futuros aí algumas ideias na verdade a primeira ideia é encontrar os mecanismos que expliquem essa quantidade de sólidos no disco você pode tentar pelo menos as ideias que eu sempre tive são de sucessivas colisões de algum corpo com o núcleo inicial do planeta a gente não testou a questão da evolução com uma nébula gasosa isso pode ser testado aqui tem uma provocação se podem luas terem luas que é a questão das submuns isso foi debatido para esse sistema nesse artigo da Kuhlmeyer e do Raymond 2018 na verdade é uma ladder onde eles mostram que sim uma sublua seria estável nesse sistema e uma coisa que não foi discutida até então para esse sistema é a formação por impacto a gente tem alguns trabalhos de formação por captura em diversos cenários a gente tem agora o nosso trabalho dando aí o primeiro o chute inicial para a formação em situ mas ninguém se atreveu ainda a querer trabalhar com impacto eu estou começando a entrar nesse nesse campo aí a ideia inicial não é que você tenha um impacto entre um projétil que seja rico em sólido e o planeta já formado porque se você faz isso você vai só espalhar gás no seu sistema então ao invés de trazer sólidos para o seu disco você vai na verdade jogar sólido fora a ideia pelo menos que a gente está trabalhando é que você tenha um núcleo se formando tá certo você tem ali o planeta gigante com o núcleo formado talvez aí com alguma já com algum gás em volta dele aí sim ele é atingido por um ou por mais impactos tá certo é um trabalho que eu estou começando agora vamos ver no que vai dar tá certo gente da minha parte era isso eu vou eu vou deixar a apresentação rolando aí se vocês quiserem perguntar estou à disposição ok Ricardo obrigado pela apresentação agora está aberta perguntas quem gostaria fazer alguma pergunta ou comentário bom sinal que a apresentação foi muito boa foi muito ruim eu tenho uma pergunta Ricardo com relação a evicção você comentou muito qual é o papel da evicção a evicção ela ajuda no espalhamento das partículas que ficam nessa borda do disco você tem ali um aumento da excentricidade e elas acabam se espalhando indo pra fora acabam sendo ejetadas eventualmente então ela contribui só em remover o material exato ela contribui na verdade em remover esse material mais excêntrico e consequentemente em limitar a borda do seu disco de estabilidade ela não no fundo ela não contribui então pra formação não não só pra questão só pra estabelecer um limite de de estabilidade consequentemente durante a formação se você tiver corpos naquela região onde a vexão é forte eles vão acabar espalhando eles vão acabar se perdendo também ok e uma outra outra pergunta o espalhamento do disco inicial pra fazer a criação você coloca aquela quantidade de matéria que você fez pra vários casos né mas a distribuição é dentro da região de estabilidade isso? não a questão da estabilidade a gente testa a gente espalha inicialmente em um raio de rio e aí a gente vê aquelas condições depois que a gente vai pro estudo de formação aí a gente distribui naquela região que a gente percebeu que era estável não faria é, não faria sentido você espalhar lá pra fora ela ia injetar de qualquer maneira então aí vai ter regiões que são menores outras maiores e aí você vai ter com a mesma quantidade de material uma densidade maior exato, exato depende da separação entre o planeta e a e a estrela né a gente considera vários casos justamente pra cobrir a possibilidade de que esse sistema de satélite tenha se formado antes do final da migração desse planeta né a gente sabe que esses planetas tipo superjúpiter eles migraram bastante né a gente já pega essa parte final da migração deles tá mais uma questão eu não gravei a essencialidade do planeta quanto que é o planeta é considerado em órbita circular a gente não tem informações sobre a essencialidade dele ok as minhas dúvidas eram essas depois tem mais coisas a gente conversa depois tá certo vocês precisarem das referências né passei bastante tempo pesquisando isso daí tem bastante material até pra se você quiser estudar estabilidade em outros planetas assim ExoMul é um campo que começou agora então tá tudo como a gente gosta de brincar é tudo mato ainda tudo que você for pesquisar é novidade assim eu não conheço por exemplo eu não conheço nenhum trabalho com circunbinárias assim não conheço nada de planetas circunbinárias não tem nada dessa parte então já é uma coisa nova também Olá eu posso fazer uma pergunta? Boa tarde Sim senhor Oi Ricardo parabéns pela palestra é muito interessante esse trabalho eu tenho uma questão você tá considerando que a formação desses satélites das ExoMul elas estão formadas em situ e provavelmente com a massa original certo? A minha pergunta vai no sentido é porque se o sistema afinal aparece que as ExoMul parece bem excêntricas né e provavelmente elas vão sofrer uma pós evolução desse sistema e vai ter uma forte provavelmente uma forte evolução colisional isso pode fazer com que o corpo se refragmente de novo e forme um outro tipo de massa diferente você não acha interessante investigar o pós-formação essa pós-formação colisional para o impacto porque não necessariamente a ExoMul precisa ter a sua massa sendo formada exatamente em situ né depende dos processos também é não muito boa pergunta né quando a gente faz ali quando a gente adiciona os efeitos de maré a gente tá fazendo um primeiro tratamento pós-colisional né ali dá pra você adicionar muita coisa como por exemplo quando você tem o o efeito de maré agindo você tem muitos corpos caindo no planeta né essas colisões não são corpos pequenos colidindo com o planeta então você poderia ter ali uma ejeção de gás do planeta tá certo que poderia de alguma maneira afetar esses corpos que estariam até então estáveis mas sim sim é um é um trabalho muito interessante se você estudar essa esse pós-formação né não foi o escopo aqui do nosso trabalho e a gente até pincelou um pouco com o efeito de maré mas você pode sim adicionar outros efeitos e estudar uma pós-pós-formação né interessante obrigado também eu tô uma dúvida em alguns detalhes técnicos aí quando você espalha aquele material de plantesimais e enviões no início eles começam a crescer você liga a interação gravitacional desses objetos em algum momento e por que que a maré é só ligada depois tá certo bom primeiro a parte da interação gravitacional os embiões eles interagem entre si então há sim uma forte interação gravitacional entre eles é o que é uma das coisas que explica as altas excentricidades a gente liga a maré só depois porque a gente está considerando que ela vai ser relevante só depois que a gente tiver as luas como é que eu vou dizer as luas já formadas nesse processo inicial a gente prefere não como é que eu vou dizer não considerar mas é só uma questão de preferência mesmo entendi e sobre aquela ressonância de erecção que o pessoal perguntou também como é que vocês localizam ela porque você está colocando a estrela em órbita circular uma perturbação no seu sistema aí à medida que você afasta o planeta provavelmente ela vai se afastar da estrela e provavelmente as linhas de ressonância vão mudar por que que essa ressonância aí parece que também ela está dando um papel decisivo para a formação porque como ela deixa uma borda interna mais excitada provavelmente esse material vai se perder você pode ter no final um disco mais truncado é exatamente o que acontece o truncamento do disco ele acontece por causa da interação gravitacional com a estrela então você percebe os corpos dessa borda ganhando excentricidade e o papel da infecção é justamente pegar esses corpos que estão ganhando essa excentricidade e terminar de retirá-los do sistema como é que você analisa na verdade é um tanto simples você pode fazer isso olhando acompanhando o que está acontecendo com as partículas você vai localizando como é que essa infecção está funcionando legal eu tenho só uma última pergunta será que não tem como você definir por exemplo você provavelmente quer um exon 1 só a minha pergunta é que posição o planeta tem que estar da estrela para que essa ressonância de infecção tranque o disco ali e ejate um nosso material para você ter somente uma lua é complicado Rafael porque só para deixar claro o objetivo nunca foi ter só uma a gente queria formar um sistema com pelo menos uma e essa uma que se encaixasse como o Kepler 1625b é difícil você falar que num disco menor você vai formar só uma lua porque você pode formar na verdade múltiplas luas menores tá certo não é não é direta essa conclusão que você citou é muito complicado essa questão de quanto quando que vai formar só uma quando que vai formar mais tá certo Rafael não é não é tão simples eu acho que inclusive o papel do trabalho nem é esse acho que o papel do trabalho é você encontrar um sistema que tenha uma que se encaixe se você consegue mostrar que outras são estáveis nesse mesmo sistema isso é quase que um bônus entendi porque eu tava pensando em um problema suponha que você tenha dois satélites de massa uma massa pequena mais perto do planeta e uma massa mais maior análogo ao problema de Marte do nosso tema solar você precisa ter um trocamento do disco pra você formar Marte do jeito que ele é então a minha pergunta vai nesse sentido será que isso não explicaria também alguns possíveis satélites do nosso tema solar em que eles estão é claro com a massa menor no interior o disco truncou e não tem material pra eles se alimentarem entendeu? acho pode ser é uma possibilidade só ressaltando que nesse caso de Kepler 1625b como o disco é muito pequeno e o planeta tem 10 massas de Júpiter você acaba que as forças de maré são muito fortes e esses satélites que por acaso se formarem mais próximos do planeta acabam colidindo acabam sendo fragmentados acabam sendo destruídos sobre a relação com o problema de Marte eu acho que é uma relação que na verdade eu acho que eu não tenho nem expertise pra comentar mas sobre essa questão de truncar o disco sim, ele é truncado naturalmente só pela presença da estrela o que você não poderia de maneira nenhuma fazer é desconsiderar a estrela porque aí você não teria o disco truncado e aí é outro problema é outro cenário entendi obrigado Ricardo obrigado a fala Ricardo oi pegando o gancho de uma das perguntas do Rafael eu pensei o seguinte no pós pós-formação você colocou que geralmente a preferência é você ter dois, três três sim e a essencialidade é relativamente grande exato então talvez a evolução desse estágio pós-formação é como ocorre com planetas quando você faz esses estudos de exoplanetas então formam vários exoplanetas lá e existem exoplanetas com órbitas bem excêntricas ou bem internos e o processo não precisa ser pra você circularizar ou tornar bem excêntrico não precisa ser por maré tem aquela proposta que seja por como fala um espalhamento você deixar ele evoluir tem três planetas lá e a interação entre eles pode ter que jet um e circularize outro exato que aconteça ali uma desestabilização do sistema um deles acaba jetado e os outros acabam circularizando por causa da interação um processo que possa ser mais eficiente pra você obter algo mais circularizado entendi é interessante porque desculpa te cortar pode falar provavelmente tem muito material aí sendo desperdiçado em forma de planetesimais satelitesimais e o efeito de fricção dinâmica já que quanto foi a massa do disco mesmo que você colocou a maior delas foi seis massas de netuno menor um uma massa de netuno então tem muita massa aí o efeito de fricção dinâmica de planetesimais vai ser muito grande pra amortecer desses satélites aí então eu cheguei a dar uma olhada em fricção dinâmica até por por recomendação sua e eu vi que tem um problema do range de massa em que a fricção dinâmica é efetiva Rafael eu acho que a gente está trabalhando no range de massa onde essa fricção dinâmica não talvez não seja efetiva eu acho que eu gosto de fricção dinâmica que você está falando a do gás ou a de plantesimais eu estava pensando na de gás eu estou pensando na de plantesimais o que acontece no só sistema solar por exemplo se um planeta é excêntrico e vai espalhando objetos que são extremamente frios esses objetos vão roubando um pouco de excentricidade trocando um entangular o planeta perde a excentricidade olha é uma possibilidade eu acho que é um efeito que você pode estar adicionando numa pós-formação a ideia de colocar o efeito de maré foi justamente para dar um primeiro tratamento caiu o fone aqui foi para dar um primeiro tratamento pós-formação não quer dizer que não se limita a isso eu acho que pode sim você acho que tem espaço para você colocar outros efeitos seja a fricção essa fricção dinâmica que você descreveu seja a questão do espalhamento como o professor também propôs assim todas elas de alguma maneira seriam efetivas ok alguém mais tem algum comentário alguma pergunta eu gostaria de comentar algumas coisinhas por favor o primeiro parabéns Ricardo boa apresentação bom trabalho gostei bastante mas eu eu só queria comentar o seguinte a parte da maré é muito complicada tem muito parâmetro solto tem 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 coisas ainda para ser exploradas só ali dentro da maré ali porque você tem a composição de 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 dos olhos eles podem ter mais gelo pode ter mais rochas muita coisa eu gostaria que você comentasse um pouquinho disso aí porque Ricardo você passou um pouquinho em passão dessas características aí eu não entendi sua pergunta Ernesto podia repetir por favor não é só aquelas discussões que nós tivemos sobre a a composição do do ah claro claro muito importante isso porque nos próprios no próprio quando você vai descrever a maré você precisa do raio do planeta e a gente vai descrever o raio do planeta através da sua composição tem lá uma expressão para isso a gente se não me engano usou 50-50 não foi né 50 gelos 50 rochas se eu não estou enganado foi isso aí foi isso mas você também pode trabalhar com outras composições tá você pode pensar num disco muito mais quente e aí você teria um você teria corpos muito mais rochosos você podia pensar num disco mais frio e aí você teria outro cenário então acho que o principal que o professor falou é a questão dos parâmetros soltos a gente está a gente tem tem muito campo para você trabalhar a gente está a gente como é que eu vou dizer restringe alguns parâmetros mas assim deixa os outros soltos não tem muito como limitar nessa hora por isso até que eu comentei tanto os outros trabalhos quanto o nosso a questão das condições iniciais serem bastante bastante restritivas você muda um pouquinho você pode ter outro resultado você tem outro cenário um grande detalhe desse sistema porque é um sistema provavelmente muito mais complexo do que o do sistema solar bem difícil de imaginar o que aconteceu lá o que esteja acontecendo lá quanta massa foi necessária para formar esse objeto um objeto tão próximo não é? exato a coisa que pode ser explorada é assim esse sistema é o unicórnio do negócio é um caso totalmente totalmente não usual a gente não tem nada parecido com isso inclusive você tem o paper do Raymond que foi o último que eu citei você sabe que você pode ter inclusive uma sublua estável nesse sistema e ah mas como é que funcionaria essa sublua? não funcionaria muito diferente do do que a gente fez aqui não você poderia por exemplo durante o processo de formação desse corpo do satélite principal em situ esse satélite pode ter acabado capturando um outro em vez de colidir e acretar acabou capturando um dos outros satélites que estavam formando juntos e criou ali um sistema com o submundo é importante destacar que a gente não tem nada semelhante com isso no nosso sistema solar é até por isso que eu não gosto particularmente muito de quando o Heller limita a probabilidade de origem à captura se baseando só em dados em padrões do nosso sistema solar a gente isso não funcionou para exoplanetas não deve funcionar para exomuns também ok mais algum comentário alguma questão acho que a gente pode encerrar então a parte do seminário agradecer novamente ao Ricardo excelente apresentação trabalho muito interessante depois depois a gente muito mais te abraço